cada um cada um que parece duas é é eu to vendo a cadeira ele ta saindo aqui tá caindo ai vei tá sentado ai vei o negócio ta errado eu quero derrubar aqui quero que você se lasse tohinha bota um retrato ai pra cá tem dó não né o adesivo aqui ta sentado quero mesmo que você se lasse tohinha vou pegar aqui não precisa nada não ta pegando isso nós somos gafanhotos eu vou ver aqui